Beleza? Partiu! Calma, calma, agora é o que eu vou falar. Partiu, você fala partiu, desse jeito, desse jeito, tá legal. Vamos lá então? Já pintou o verão, o valão a gente vai limpar. Quando eu faço a caridade, quando eu faço a caridade pro povo de Campo Verde. Calma, calma, calma. Então eu vou falar partiu, você canta essa partida. Vamos lá então, de novo, vamos lá. Já pintou o verão, a enxada tá na mão. O valão a gente vai limpar. Partiu? Partiu! Começamos a reportagem de hoje com a curiosa filosofia de vida do Manuel, que já passou dos 70. O que o senhor gosta, do que o senhor falou aí? Eu gostei disso aí. Eu gosto de viúva que tem dinheiro, viúva bonita. Só não mexe com o moleque casado até da rocha, a viúva tá de fruto. É o Manuel, que tenta manter o valão limpo em Campo Verde e Cariacica. Deixa eu perguntar, o senhor tá ganhando quanto pra capinar aqui? Eu? Nada, nada, não é dica de nada. Nada! Se o senhor não limpar, quem limpa? Prefeitura limpa, não? Hein? Prefeitura mantém limpo aqui, tira o mago. Agora é pra quatro anos que nós não ganhamos limpeza aqui. Quantos? Agora é pra mais de quatro anos. Quatro anos? É. E isso aqui eu cansei de limpar aqui dentro, entrar aqui dentro, foi mentira, tá todo mundo aí, ó. Eu entrava nisso aqui pra roçar, limpar e tirar a bolita. Ô, Juninho, se não vai mandar fazer a limpeza da vara, não? O valão corta a rua e nasce o gobe. Como fica claro nas imagens, o mato tá muito, mas muito alto. Condições perfeitas para a mosquiteira fazer a festa. Mosquito? Bota mosquito nisso. Isso aqui tá abandonado e os mosquitos ficam mais dedicados que na rua. Tá difícil. É muito mosquito? Muito mosquito. Repelente pra dar conta. Ah, não dá conta não. Curtir nada. E fora que muita gente já pegou dengue aqui também. Se engana quem pensa que o problema aqui é só o valão. Apresento a vocês a piguela de campo verde. São dois canos com uns pedaços de concreto no meio. É mole? Erislane, me conta uma coisa. Quer dizer que você já caiu aqui? Como é que foi isso? Eu tava passando bem ali, aí o barranco tava estivendo, aí tava soltando. Aí eu pisei dentro de um buraco, aí eu acabei caindo dentro da vaga, o meu colega que me puxou aqui dentro. Tá batendo um buracão aqui, né? É, mas tem que ir pro lado daqui, mas do outro tamanho tá caindo. Dá medo passar aqui? Porque eu senti medo. Isso aqui não é ponte, isso aqui é pior do que a piguela. É. Tá toda quebrada, a prefeitura não vem aqui. Aí a gente, a população fica com medo, né? Não tem como passar por aqui não, porque também a mãe consegue dar a volta com o bebê. Aí eu tenho que se arriscar pra passar aqui. Pinguela que está acumulando traumas e cicatrizes no bairro. Como é que eu te dizer, caiu, meu filho caiu, com várias coisas, eu já perdi as contas de quem caiu aqui. A gente tá aqui abandonado, o prefeito não olha pra gente, o vereador não olha, ninguém olha pra gente não. Obrigado. Obrigado.